Música Vargas faz um pacto horizontal entre a oligarquia tradicional, atrasada com os setores mais modernos. Darcy Ribeiro escreveu nessa altura que o Brasil ia ser uma democracia original dos tropos. E eu realmente acreditei. Até hoje estamos esperando o original, mas está vindo, viu? Em 1964 aconteceu porque as elites que contam no Brasil estavam concentradas aqui em São Paulo. Não se faz mais a política de um governo na praça pública demagogicamente. O programa desenvolvimentista brasileiro foi uma modernização conservadora, ponto final parágrafo. O Napoleão dizia uma coisa muito engraçada, que o militar pode fazer o que quiser com a baioneta, menos se sentar nela. Sem as eleições diretas, já! Pegaram a receita que foi pensada pelo constituinte e a converteram para caixa única para fazer superávit fiscal. Nós não vamos cair na ilusão de mais um tiro, que seria ou um tiro no pé ou na água. Quando ele disse na eleição que ia criar 10 milhões de empregos, o pessoal ganhou, foi o que ele criou. Ele criou 10 milhões de empregos, lembra-me mesmo. Nós fomos o único país que na crise de 2009 não tivemos desemprego. O único. O que é que o governo do PT mostrou? Pode vender financiado o que quiser, mas os lucros dos bancos crescem sem parar. Eles são nacionalistas do grande empresariado. Nós queremos o que? Virar uma caricatura dos Estados Unidos? Uma sociedade de massas? O individualismo de massas? Ou nós queremos, na verdade, construir uma sociedade fundada em valores humanistas? Nunco, por exemplo, alguém indica bolso para os restos da corte限 da grandeza. A vida de moradia, nós podemos e nectar cumprir muito. Simulating grupos científicos 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 que faz todo o tempo. É uma order- Mu encarregida do nosso Brasil?